Super queima de estoque My Home Revestimentos Produtos de pronta entrega com 40% de desconto Porcelanatos, pastilhas, revestimentos com preços imperdíveis, confira! Porcelanato retificado por R$ 29,90 ao metro quadrado Pastilhas, várias cores, a partir de R$ 2,90 a placa Revestimentos de parede por R$ 23,90 ao metro quadrado Super queima de estoque com 40% de desconto My Home, parque regadas em frente à Praça Olímpica